Caixa de leite e corte a parte de cima. Com o EVA vermelho vamos encapar toda essa caixa de leite. Com uma tira de EVA branco vamos colocar no centro da caixa e em seguida vamos botar ela em toda a volta na parte de baixo da caixa. Com o EVA preto faça tiras. E com o EVA amarelo vamos fazer a fivela do cinto do Papai Noel. Pegue as tiras pretas e passe em volta no centro da caixa. Para finalizar coloque a fivela amarela no centro. Com o EVA preto faça círculos que vai ser o botão do paletó do Papai Noel. Com uma tira de EVA vermelha vamos fazer a alça da sacola colocando um ponto de cada lado. Por fim vamos colocar um papel de seda vermelho e dentro desse papel de seda vocês podem colocar as lembrancinhas e as balas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Música